Música Um minuto e perangas margens plácidas E um novo herói fundado, refurbante E o sol da liberdade caiu fúridos Vindou o céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus sei, ó liberdade Vem daqui o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, em toda a cara, os nomes salve Tracemos um intenso raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, meu famoso céu, um sonho líquido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, invável, e do grosso Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Em Deus, Brasil, és do Brasil, ó pátria amada Dos fios deste sol, és mãe Gente, o pátria amada, Brasil Vindou o céu, é do Brasil, ó pátria amada E a mente vê-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Por as obras de flor alta América Que iluminavam o sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Deus risonhos e nos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e do latada Salve, salve Assim que amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E o tinho é o verde louro desta palma Mas louco, louro e glória no passado Mas chegue da justiça clava forte Verás que um filho teu não pode a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Vem de outras mil, é sul-brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol é mãe, gentil Pátria amada, Brasil E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.